Hã? Ah! Cláudio, Wolf! Drácula! A escola! Voltaste! Está a ser atacada! Precisamos que todos venham a lutar! Lutar com quem? Lá! Onde está a laguna? Ah, ela não parece muito má! Não é ela! Ela! Quem parece mau é este! O que é que nós fazemos? O Kraken vai destruir Monster High! Temos de o distrair! Qual é o plano? Não conseguimos vencer, nem fugir! Verdade? A única apótese que temos de salvar Monster High é se eu convencer a Kala a retirar o Kraken! Susta sério? E tu achas que consegues? Tenho de fazê-lo! Espero que estejam prontos para um pouco de medo de palco! Estão prontos? Este plano não me agrada! É o único que temos! E a ti sou ter medo da falta de leite de Yak! Vamos continuar! Vamos lá! Oh, laguna! Eu sei que estás aí! Congelaste no palco outra vez? Oh, não! Laguna! Não! Vai por aí! Cuidado! Cuidado com o Kraken! Atrás deles! Oh, não! O Kraken! Onde está? A laguna! Vamos pôr o peixe mal cheiroso no gelo! Quem é que está a gelar agora, Kala? Agora és tu! O quê? Oh! Ei! Krakenalakan! Olha para mim, amigo! Não! Oh, moleque! Cuidado! Nunca mandar Gorgon fazer trabalho de Yeti! Onde está a laguna?